Julia Fox. Eu tava protelando pra fazer esse vídeo, sabe? Que o ranço que eu tenho da Julia Fox, ele não está escrito. Eu queria começar assim. Quando você coloca o nome da Julia Fox no Google, aparece assim. Julia Fox voltou da viagem de Paris. Ah, estou obcecado com a Julia Fox, documentando ela mesma, procurando um paparazzo pra tirar foto do look dela. O fenômeno Julia Fox. Não conseguimos tirar os olhos deste ícone fashion. Julia Fox mostra aqui a partezinha de baixo da petiola. Gente, por quê? Por que começou? Eu tô aqui pra te mostrar que a Julia Fox ser famosa é simplesmente um erro, um surto coletivo. O mundo não precisa da Julia Fox famosa. A gente tem que parar de dar o biscoito, porque essa mulher é biscoiteira. O Kanye West fez assim, ela ficou famosa e o povo continua dando hip hop. Gente, gente, isso é um erro e toma muito cuidado. E quem vai te mostrar isso sou eu, Breno Moreno. Se eu sou mulher de tretas gringas, titã, titã, pérola, falando igual a Julia Fox. Que sou o arroba Breno Moreno no Twitter, no Instagram, no TikTok, sob o arroba Breno Moreno. Segue todas essas redes pra você fazer parte do ecossistema Moreno, que é esse mundo cor-de-rosa formado por você. Cristal, que com seu brilho, mantém esse ecossistema funcionando. Agora, imagina, alguém conversando no tempo inteiro, assim. Eu acho que é por isso que o Kanye West não conseguiu ficar com a Julia Fox, porque ela conversa com a boca mole. Então, é que isso é, ó. Desde que o Kanye terminou com a Kika Dasha, ele tem feito de tudo com todas as mulheres que ele saiu pra reproduzir a Kika. Ele achou que pegando a Kika e ir montando ela igual boneca ia ser suficiente. Mas, Kika tem personalidade e o Kanye tá tentando emular isso apenas montando as mulheres. Quando, na verdade, a personalidade ele não vai ter. Porque, assim, gente, pra aguentar o Kanye e pra aguentar a vida das Kardashian também, né? Mas, assim, pra aguentar o Kanye, apenas a calma de uma Libriana conseguiria lidar com o Kanye West. Caso você não saiba o mapa do Kanye, que sim, eu discuti com a minha amiga Luisa Matsushira. Luisa, um beijo, bi. O Kanye tem a lua em peixes e o ascendente em câncer, sendo geminiano. Gente, eu tenho ascendente em câncer. Eu sou sofrido, eu sou dramático, eu sou profundo, que meu signo é escorpião. E minha lua é em touro, graças a Deus, pra dar uma aterrada, né? Porque senão fica muita água ali. Mas a minha Libra é em Vênus. Não quero falar de mim. Isso aqui vai falar de levar. A primeira vítima do Kanye foi a Irina Sheik. Mas a bichinha cascou no cerrado e falou assim... Não quero ele, não. Aí depois, ele arranjou a Shanae Jones. E aí depois foi pra Julia Fox e voltou com a Shanae. A gata fez até uma tatuagem a Shanae. Eu não sei se dá ainda pra falar desses relacionamentos doidos dele. Mas parece que todas as mulheres que ele pega... Não sei se a Irina Sheik é, não. Mas o resto é tudo obcecada com a Kika. A Shanae fica repetindo as fotos da Kika. A Julia Fox é fã, repete look. É assim, gente. É um culto a Kika D'Archa as relações do Kanye. Enquanto que esse romance do Kanye com a Julia Fox terminou assim, ó. Num piscar de olhos. O nome dela continua circulando. Gente, por quê? Vamos trazer um terapeuta para o mundo? O Kanye é bilionário. Ele tá lavando dinheiro, dando uma carreira pra Julia Fox? É o que vamos tentar descobrir. Vamos ler aqui uma matéria perfil do casal. O namoro do rapper e estilista Kanye West com a atriz Julia Fox é cada vez mais exposto pelo próprio casal. Graças a Deus terminou muito rápido porque eu não tava aguentando mais eles dois fazendo de tudo pra aparecer. O Kanye quando ele quer, ele sabe aparecer. Arranjou uma mulher que quer aparecer mais que ele. Acabou. Com isso surgem comparações não só entre ele e Kim Kardashian, mas principalmente como o Yey tem repetido certos padrões de controle no novo relacionamento. Inclusive o chip Julie Yey. Assim como teve o Kim Yey. Saca na bio da Julia Fox. Atriz, escritora, garota da Playboy, mãe e fotógrafa. Julia tem um passado e fez coisas. Coisas que parecem ter desaparecido, achatadas, diante de seu novo caso amoroso e diante de seu novo namorado. Nossa, agora uma lacração aqui. Em sua nova coluna, Vivian Whitman fala sobre como esse novo romance dialoga não só com a mídia, fofoca e machismo, como também ilusões, vazios, fantasmas e os perrengues que enfrentamos na nossa busca por relacionamento e amor. Isso saiu no perfil da revista L Brasil. Mas gente, vamos entrar nesse assunto, né? Por que que ninguém merece a Julia Fox famosa? A gata nasceu na Itália e aos seis anos a família se mudou pra Nova York. Sim, mais uma italian girl pra esse canal from New York. But I'm an Italian girl from New York. Importante dizer que ela é uma garota italiana que é de Nova York porque a identidade Nova Yorker é muito importante pra Julia Fox. E é ó... Que assim, o povo de Nova York é como se fosse aqui em São Paulo, entendeu? É como se ela fosse assim, uma mulher pra frente, pra frente, que é a vanguardia, artista. A carreira dela no passado, né? De artista, modelo, atriz e etc. Foi achatada, fizeram assim ó... E virou o quê? Mulher esquisita, personalidade excêntrica, da moda. Por mais que esse romance tenha sido muito breve, ele rendeu momentos marcantes. E aí, temos que reconhecer a genialidade do Kanye. O Kanye pode ser um pouco a bublé das ideias, pode mexer com o psicológico das pessoas, mas o que esse homem sabe fazer é mexer com a imagem. É manipular a mídia a favor dele. E assim, só uma curiosidade, é que teve um ensaio em 2019 que era o ensaio White Trash. White Trash Barbie, que é tipo assim, a Barbie branca fútil. E o Ken quebra a internet. E, gente, olha que vez é arro. A Julia Fox fez esse ensaio com o Pete Davidson. Sim, o pedido que a Kika namorou. Anos mais tarde, cada um ia estar namorando um ao outro, respectivamente. A Kika, o Pete, a Julia e o Kanye. Era um ensaio? Ok. O Pete Davidson, né? Caricato. E ela, eu quero que você repare que o styling dela é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? E aqui, ó, o bundão, eu acho que tem uma inspiração pesada na Kika D'Archa. E detalhe que essa personalidade de branca fútil de classe alta é a personalidade que a Julia Fox tomou pra si. Por exemplo, como era uma New York pra Frentex, ela coloca assim nos stories, às vezes, high class white trash, branca fútil classe alta. E aí embaixo ela escreveu assim, ai, de quando eu vivi nesse caminhão. Ou seja, ela gosta de transitar entre os meios fútil, fútil de riqueza e um estilo de vida, assim, mais rústico, né? Mais pesado, mais... Detalhe que a tradução de white trash é literalmente lixo branco. E é engraçado que, assim, você vê em 2019, o mesmo ano que ela fez aquele ensaio com o Putty Day, você falou assim, ai, meu Deus, como eu sou louquinha. Olha a minha personalidade, white trash de Julia Fox em 2019. A roupa dela de fútil. Uma brusinha listrada, uma botinha de professora. Ai, 2020, ela com um vestidinho preto básico. Eu não sei que white trash é essa tão básica. Uma calça da feira, um blazer de couro, esse homem aqui estranho, que eu acho que era o marido dela, né? O piloto. Mais um vestido básico, umas joias feias, uma pulseira que não orna com nada, um botão gigante. 2021, pra você ver que, assim, não é tão longe. Uma roupa básica e feia. Essas cores não combinam, essa blusa é horrorosa, essa saia também. Esse cabelo básico, jogou um babyliss ali, pronto, acabou. Uma bolsinha, um sapatinho. Gente, que personalidade é essa que ela tenta vender, mas não consegue sustentar? Provavelmente, eu acho que o momento que o Kanye soube da existência da Julia Fox é quando ela usou o mesmo vestido da Kika Dasha. Kika usou esse vestido no People's Choice Awards de 2018. E a Julia Fox usou ele em outubro de 2021. Você vê que tá perto ali. Eles começaram a namorar em janeiro de 2022. Então, acho que falaram assim, Julia Fox usa vestido de Kika Dasha. O Kanye, opa, opa, tô interessado. Reproduziu a Kika? Serve pra mim. Teorias à parte, quando começou esse romance foi logo depois do ano novo. Dias que eles engataram o namoro justamente quando os holofotes estavam voltados para Kanye do oeste. Uma luz linda do oeste. Holofotes para Kanye. Esses holofotes não necessariamente eram positivos, porque foi na época que ele tava surtando, por causa do namoro da Kika e do Pete Davidson. Sob a desculpa de... Ai meu Deus, não quero a minha filha no TikTok. A menina tinha TikTok há mais de dois anos. Ai meu Deus, não quero a minha filha no TikTok. Lança uma polêmica que ele... E no final, ataca a Kika Dasha e o Pete Davidson. A Julia Fox, o relacionamento mais recente dela antes do Kanye tinha sido com o piloto Peter Artemiev. Que é aquele homem que a gente viu lá na premiação com ela. E eles tinham se casado em novembro de 2018 e três anos depois, em novembro de 2001, separaram. E aí, o namoro de Julia Fox e Kanye do oeste foi oficializado em uma matéria para interview. E gente, vamos analisar essa matéria aqui, porque ela começa assim... Uma noite de encontro, 6 de janeiro. Conheci Yei em Miami, na véspera de ano novo. E foi uma conexão instantânea. Sua energia é tão divertida de se estar por perto. Que diversões são essas? Ele tinha eu e meus amigos rindo, dançando e sorrindo a noite toda. Decidimos manter a energia e voar de volta para Nova York, para ver Slave Play. O voo de Yei pousou às 6 e a peça foi às 7 e ele estava lá na hora. Fiquei impressionada. Depois da peça, escolhemos jantar no Carbone. Que é um dos meus restaurantes favoritos, obviamente. Aí, vamos analisar as fotos aqui, ó. Eles dormindo juntos, ela encostando aqui. O Kanye vestindo ela. Uma luz amarelada, né? Eu acho que é para colocar um clima mais intimista. Aí, o Kanye aqui rindo. A Julia Fox fazendo chá. E detalhe, ela colocou um óculos dentro do restaurante. Todo cheio de luz amarela. Aí, ele se pegando aqui. Ela com essa calça baixa horrorosa. E a alça da tanga subindo. E o Kanye com esse moletom de sempre, né? Porque, assim, ele tem que vender a conexão que ele fez com a Gap. E a gente vê que a tanga dela tem um negócio que sobe. Aí, ela está de blusinha. Uma blusinha, assim, básica. Uma baby look. Uma tanga, uma luva. Eu não coloquei luva, porque a Julia Fox não merece o meu desconforto de gravar vídeo usando luva. Mas, enfim. Uma foto do quarto deles. Que o Kanye foi lá vestir ela. E uma arara cheia de roupa. Sabe a Atos? E aí, ela experimentando roupa com o Kanye. Usando a calça bota da Diesel. E ele lá, só olhando ela. Tomando um vinho, etc. E, assim, de novo. Muita luz amarela. Ele se pegando no chão. Ela fazendo, assim, um algo mais sensual com o Kanye. E aí, esse artigo continua. No restaurante, Ye dirigiu uma sessão de fotos inteira pra mim. Enquanto as pessoas jantavam. Todo restaurante adorou e nos aplaudiu enquanto estava acontecendo. Foca nessa parte. Depois do jantar, Ye fez uma surpresa pra mim. Quer dizer, eu ainda estou em choque. E aí, tinha uma suíte de hotel inteira. Cheia de roupas. Sim, a gente viu nas fotos. Era o sonho de toda garota se tornando realidade. Parecia um verdadeiro momento de Cinderela na minha vida. Eu não sei como ele fez isso. Ou como ele conseguiu tudo lá a tempo. Eu sei, bilionário. Mas eu estava tão surpresa. Tipo, quem faz coisas assim em um segundo encontro? Ou qualquer data? Tudo conosco tem sido tão orgânico. Não sei para onde as coisas estão indo. Lugar nenhum, né? Mas se isso é alguma indicação do futuro. Estou adorando o passeio. São 12 parágrafos e 13 fotos, tá? Esse artigo. É um cheirinho, assim, de PR stunt. De publicidade. E, claro, né? Satisfazer o ego frágil do Kanye do Oeste. Para mostrar para a Kika, assim. Olha como eu estou em outra. Olha como eu superei Kika. Mas, na verdade, não superou nada. O homem foi trocado pelo Pete Davis. E se você acha que ele ia estar feliz? Não. Sabe na parte que ela descreve, assim. Todos no restaurante adoraram. Aplaudiram. Eu já vou desmentir. Porque não tenho só imagens, não. Eu tenho vídeo. Repara aqui nesse vídeo, por favor. Que povo vibrante é esse? Que povo aplaudindo é esse? Meu Deus. Ô, Júlia. O Kanye sossega. Que vocês não estão com essa bola toda. É engraçado porque esse romance extremamente espetacularizado pelo Kanye e pela Júlia Fox. Acontece um mês depois do Kanye estar lá cantando no palco, assim. I need you to run right back to me. More specifically, Kimberly. E aí, sabe o que aconteceu? Depois desse primeiro artigo para a interview. Na verdade, virou uma série de artigos descrevendo todos os dates, todos os encontros de Júlia Fox e Kanye West. Na semana seguinte, 13 de janeiro. Guarda que a Júlia Fox vai ser pega na mentira. É engraçado porque estou recebendo toda essa atenção. Mas realmente não me importo. Isso ela falou no podcast dela. Forbidden Fruits, que ela tem com outra menina lá de sotaque muito chato também. As pessoas ficam tipo, oh, você está nisso apenas pela fama. Você está nisso pela influência. Você está nisso pelo dinheiro. Aí a Júlia Fox respondeu, querida. Eu namorei bilionários toda a minha vida adulta. Vamos cair na real? Hello. Então, assista meu filme, leia meu livro. Isso é mais emocionante para mim agora do que todos esses olhos voltados para mim. Aí, diz que ela está acostumada com bilionários, né? Diz que ela teve um caso com o Drake. Que foi assim, um romance secreto, quente e pesado com o rapper. Eu gostava do Drake. Mas, depois que ele faz com a Rihanna, depois de todas as biscoitagens dele. Depois que ele faz música com o Kri... A Rihanna pode até ter perdoado o agressor, mas eu não. Eu não perdoo. E toda vez que ele aparecer, sim, eu vou ter ânsia de vômito. Todas as vezes que ele fizer alguma participação com alguém em qualquer coisa, eu vou ter ânsia de vômito. Infelizmente, ele fez coisa com a Normani. Ele fez coisa com a Ariana Grande. Ô, Normani, você desfilou para a Savage X Fenty e está mexendo com... Ô, Normani. Manda aí um motivation para eu continuar gostando do C. E pior que eu vou continuar, né? Mas... Pô, mexeu com esse homem? E assim, diz que esse romance da Julia Fox com o Drake começou antes dela namorar com o arco-inimigo dele, né? Que é o Kanye West. Esses dois se perdoaram hoje em dia, mas enfim, na época não estava perdoado. Então, é um bafafá ali, né? E o Drake encheu ela de presente, incluindo Bolsas Burke. Sobre esse relacionamento, fontes dizem que eles se encontraram em Nova York logo depois, em fevereiro de 2020, antes da pandemia. E ele levou a Julia Fox com um amigo para um hotel para eles beberem. O Borrowing Hotel. E aí, diz que o Drake apareceu na Bloomingdale's, que é onde a Julia Fox estava fazendo uma apresentação. Um trabalho. E diz que fecharam a loja para o bonitão do Drake ir lá visitar. Ah, que frescura. Essa vibe de romance continuou logo depois do dia dos namorados, que a Julia Fox foi para Los Angeles, voando, né? E aí, o Drake deu para ela duas bolsas Burke, que custa, na bagatela de uma baratinha, 20 mil e pode chegar até 500 mil dólares. Abre aspas. Disse uma fonte. Então, ela foi para a cidade dele, Natal, Toronto, para ficar com o Drake. Como eles estavam fechando a fronteira, Canadá e Estados Unidos, por causa da pandemia, ela teve que voltar para casa. E aí, depois, a Julia Fox reacendeu o relacionamento com o piloto, que ela teve o neném. E aí, meio que esfriou as coisas com o Drake. Só para você não ficar muito perdido nessa coisa do Drake e do Kanye, sim, estou abrindo muitas aspas, mas é porque é um universo que está todo ali amaranhado. O Drake já admirou muito, né? O Kanye West era ídolo do Drake. E aí, os dois têm tido um relacionamento cada vez mais tenso desde 2011. Isso porque o Drake falou que ele se via como concorrente direto do Kanye West para disputar o topo do rap. A gente sabe que o ego do Kanye é deste tamanho e sempre está em expansão. Para ele ouvir isso do Drake, é isso, né? Era a gota d'água para o Kanye falar assim, estou contra você, Drake. E a gente sabe que o Kanye adora rivalizar. A gente tem vários, vários exemplos disso. Taylor Swift. E aí, no dia 13 de janeiro, a Julia Fox também teve um jantar com a Madonna. E pior que a bicha é bem relacionada, né? Porque ela é uma garota italiana de Nova York, assim como a Madonna, assim como a Lady Gaga. Nesse dia, a Madonna postou foto com a Julia Fox. Colocou assim na legenda. Fui jantar com a Julia Fox para falar do meu filme e uns pessoal apareceu aí. Num bem desses pessoal, quem estava? Kanye do Oeste. E assim, a gente vê que para a Madonna postar uma foto com a Julia Fox, realmente, o Instagram da Madonna é uma bagunça, né? E aí, eles foram jantar no Delilah. E aí, eles estão lá, nó que clima romântico, né? O Kanye parece que estava medicado, que está com o olhar baixo, o farol baixo, deu uns autógrafos e etc. Aí, no jantar com a Madonna, a Julia Fox descreve assim, que estamos ainda falando da série de relatos sobre os encontros que ela teve com o Kanye. Havia muita coisa acontecendo. Madonna estava lá. Na verdade, era para ser apenas um jantar para a Madonna e eu. E todas essas outras celebridades apareceram. Ai, Julia Fox. Implorando para a gente falar assim, nossa, a câmera é bem relacionada. 15 de janeiro, interviu de novo. A Julia Fox ligou da cama esta tarde e, em um sussurro sem fôlego, chamou nossa atenção. É fácil esquecer que ela já foi uma dominatrix. Até que ela tenha você no telefone se curvando à vontade dela. Sim, ela realmente foi uma dominatrix. Vou elaborar aqui o diálogo. Julia Fox. Acho que vou passar a ligar para você e contar sobre meus encontros semanalmente. Talvez quinzenalmente. O que você acha? Ai, o povo da interviu. Bom. Ok. Vou enviar fotos. Vou contar histórias. E você vai publicá-los. É interviu. Tudo bem. Vamos chamar de This Week in Fox News. Que é um trocadilho com o canal lá da Fox News. Que é um canal também problemático nos Estados Unidos. E aí, a interviu. Você é louca. E você adora. Onde você está agora? L.A. O que você está vestindo hoje? Agora estou totalmente nua. Acabei de voltar para o meu quarto. Estou usando a maquiagem de ontem. Os brincos são balenciaga. Você está usando algum perfume, Julia? Não. Eu não uso perfume há muito tempo. Meu negócio são os feromógenos naturais. Gente. Eu e Leila, a gente conversa muito sobre celebridades que fedem. E eu acho que assim. Pete Dyson, fedido. Machine Gun Kelly, fedido. Julia Fox, fedida. Eu pensei em fazer um vídeo sobre celebridades fedidas. Que tem assim, uma vibe fedida. Não que necessariamente elas fedem. Diz que a Courtney também não usa desodorante, né? Então assim, ela tem uma carinha de fedida. Seria muito problemático. Porque quando eu fiz o levantamento, assim. Tinha muita celebridade. Conversei com os amigos. Eles falaram. Ah, está ali na linha tênue, né? Mas, gente. Por exemplo. Belly Bellinha se olha pra ela e sente, ó. O nariz conta com a sua opinião. Tá. Aí a interview continua. Conte-nos sobre sua noite na quarta-feira. Leila. Eu tinha um encontro com a Madonna. Mas obviamente convidei ele. Porque eles se conhecem. Trabalham juntos e se respeitam como artistas. Ela não tinha falado que ele simplesmente apareceu lá? Então Floyd, Mayweather, Antonio Brown e um monte de outras pessoas apareceram. Então, obviamente, tivemos que fazer uma sessão de fotos. Obviamente. Aparecida. Ela é aquariana, viu? Como está evoluindo o relacionamento com ele? Sabe? Estou tão acostumada a ser foda em relacionamentos. Então fica esperando que ele me decepcione. Não vai demorar. Porque ele faz promessas muito grandiosas. E é tipo, como ele poderia superar todas as coisas que ele está fazendo? Mas ele sempre se supera. A noite passada foi uma prova disso. Ô, Julia. Você se faz de sonsa, mas a gente sabe. Eu e você sabemos muito bem que o canidoeste é megalomaníaco. E você vai caindo na onda dele. Tudo pela fama, né? Você se sente uma musa? Eu sempre fui a musa de alguém. O que é ser musa para você? Ou você nasce musa ou não é. Como você vê seu destino agora? No momento, a vibe é sobre tolerância, gentileza e amor. Estou cancelando a cultura do cancelamento. E pondo fim a esse raciocínio branco no preto. 880. As pessoas não devem ser definidas pelo seu momento mais sombrio. Como humanos, cometemos violência uns com os outros. Policiamos uns aos outros. Criamos um ambiente tão hostil. Especialmente na internet. Por isso eu não leio as manchetes. Nossa, deu até uma militância, né? E assim acaba esse segundo artigo. Mas tem mais coisa, né? 23 de janeiro. Kanye West e Julia Fox estreiam no tapete vermelho com um look jeans. Combinando o lookinho de casal. Semana de moda de Paris para assistir o desfile da Kinzo. Esse look que foi repetido por uma certa celebridade aqui no Brasil. Não foi inovador. Foi um look que veio importado. E assim, quando o Kukani vai desistir dessas botonas dele? Porque essas botonas não é legal. Gosto da jaqueta. Gosto da calça mais justinha. A roupa da Julia Fox? Horrorosa. Ela tá imitando a coisa aqui do Jean Paul Gaultier, né? Com esses cones no peito. Temos o delineado que o Kanye fez nela. E a calça bota da Diesel. Vamos falar desse famigerado delineado, né? Eu estava no showroom, esquia parelli. Antes de vir pra cá. Eu tirei a calça do corpo dele. E ele foi muito gentil em me deixar usá-la. Disse Julia Fox a WWD. Ele é o diretor criativo da esquia parelli. O Daniel Roseberry. Claro que fizeram uma comparação, né? Com a Britney e o Justin. A Britney não merece ser comparada com a Julia Fox. Porque isso pra mim é maus tratos. Talvez o Justin Timberlake seja uma honra ele ser comparado com o Kanye. Porque o homem sem sal. E aí, sobre a maquiagem. Gente, a Julia Fox é muito Pikmi. Todos os vídeos. Celebridade Pikmi. Sem sal. Forçada. Fedida. Pode ter certeza que eu vou fazer questão de colocar a Julia Fox nessa lista. Ela é tudo de chato, de ruim, de ó. Básica. Aí ela colocou assim, nos stories. Quer saber qual é o meu maquiador favorito? E o Kanye borrocando a cara dela assim, ó. Deve ter passado assim, ó. Um guspe. Eu não vou fazer aqui não. Porque assim, minha maquiagem está impecável. Eu não vou borrocar a minha maquiagem como um delineador de 13 reais. Que não tem pigmentação alguma. Olha aqui. Olha aqui na pálpebra. Que sujeira. Mas enfim, né? O meu maquiador é o mesmo. Não é o Kanye. E eu ia gostar. Que, gente, o Kanye pode ser a bublé das ideias que for. Mas a gente tem que concordar que ele é gostoso, né? Kanye e Julia também postaram uma foto do beijo. A foto foi deletada, né? Porque eles terminaram. Mas assim, eu fiz questão de... Você sabe, né? Eu tiro o print de tudo. Que beijo. Xoxo, manco, capenga. Ai, gente, esse casal. Nossa, infelizmente aconteceu. E aí, a Julia Fox, no dia 24 de janeiro. Saiu com outro look. Preto, assim, de couro. O brincão, os que aparelhe. De novo, o delineado. E o Kanye de baclava. Só com o corte aqui nos olhos. Luva, todo de couro também. E aí aparece, assim, Julia Fox servindo Dominatrix Couture. Representando todas as trabalhadoras do prazer. De novo. Sim, ela foi dominatrix. Ela é uma garota de Nova York, né? Ela é artista, atrias. Ela é muitas coisas. Multidisciplinar. E aí ela colocou nos stories essa foto. E lá embaixo. E aí saiu uma nota, assim, ó. Julia Fox cria nome de chip do casal com Kanye West depois de apenas três semanas de namoro. Emocionada, né? Como ex-dominatrix, ela revela que estava representando profissionais do sexo com seu visual BDSM pela Schiaparelli. Um adendo aqui. A Julia Fox, se você acha que ela força demais se parecer com uma Kardashian, pois bem, saiba que ela já era fã de Kardashian antes de conhecer o Kanye. Depois que conheceu ele, aí minha filha, juntou ali a fome com a vontade de comer. Escuta. A Julia Fox, sim, assistiu Keeping Up desde 2007, quando saiu. Ah, e tem também o tutorial do olho que eu não segui porque eu não aguento olhar a cara dela por muito tempo. Ela não consegue nem fazer um tutorial que presta, porque ela borrocou e... Nossa senhora, tadinha. Ela tá se forçando, né? E detalhe que esse tutorial virou modinha, né? Percorreu o mundo, fez escola até chegar na GK. O GK está precisando de um estilista melhor, viu? Pra te dar umas referências, mas... Mas se bem que assim, se o intuito da GK for causar realmente se inspirar na Julia Fox, faz sentido, né? Porque o Kanye sabe das coisas. Essa inspiração da GK até demorou, né? Porque assim, o negócio da Julia Fox aconteceu em janeiro. A GK trouxe isso em julho? Tudo bem. Ficou bom? Se não ia ficar bom nem na Julia Fox, por que o povo que tá repetindo ia ficar bom? E no aniversário da Julia Fox, 2 de fevereiro, o Kanye West resolveu ver isso como oportunidade pra aparecer. E aí, ele deu workings pra todo mundo que tava com ela, as amigas dela. E aí, eu simplesmente não entendi por que que eles estavam comemorando numa garagem. Será que é a mentalidade de Nova York? Não sei. O Kanye tava todo risonho, né? Menino que ri, que sonha. E aí, ela mostrando as joias que ela ganhou, os presentes. Quer dizer assim, gente, ela é muito apegada, tá? Ela não liga pra essas coisas. E é muita joia. A mulher aqui, ó, tá dando várias coisas pra ela. Ela conversa com o Kanye. O Kanye com a carinha de entediado, assim, ó... E aqui, as amigas da Julia Fox, gente, que muquif é esse que estão comemorando essa festa? Elas todas posando de Birkin. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu contei certo, foram dez Birkin. Que foi a lembrancinha da festa dela. É um contraste, né? Esse muquif aqui, ó... Uma garrafa de água sanitária de cinco litros. Umas cadeiras pra cima. E todo mundo ostentando Birkin. Isso é bem Kanye West, né? E aí, no dia nove, a Julia Fox falou que não tem ciúme da Kika Dasha. Ela falou que ela não tá preocupada sobre o Kanye e querer a Kika de volta. Porque ele está com ela no momento. Vamos escutar. The media is like, he wants her back, like he was fighting for her, like, have you had jealousy moments where you're like, ugh, this is icky? No, not really, um... No, not really, um... I mean, I'm sure, I'm, listen, I'm sure there's still... Gagueja não, Julia Fox. Não gagueja porque a gente sabe que o Kanye é complicado e ele sempre vai ser obsicado pela Kika. Some sort of residual feelings, and it's like, it's normal, it's human, you know, but I also, like, know that he's with me now. So, and that's all that matters. Have you guys talked about your future together? Like, yes, there's a lot of, like, us and we conversations, which is really nice, um, but no, like I said, everything is very on a whim, last minute, like, pack up, we're going here, now we're going, you know what I mean? So, I'm like, I can't even get past, like, next week, let alone, like... Just having fun. Yeah. Aí ela tava falando no dia 9, ai meu Deus, que eu não sinto ciúme, que ele tá comigo agora. Dia 14 de fevereiro, o porta-voz de Julia Fox confirma, o romance com Kanye West, acabou. Foram seis semanas de namoro intenso e a gata já foi lá e apagou as fotos com ele do feed. E aí, a Birkin que ela ganhou saiu no site Ofuxico o seguinte, Julia Fox não vai usar a bolsa Birkin que Kanye West lhe deu. Ela falou que a bolsa tá bem guardada e só retirou da caixa uma vez, pra só certificar de que a bolsa ainda tava lá. Mas a justificativa sobre não querer usar a bolsa é porque ela fala assim, abre aspas, Eu não sei se você sabe sobre possuir uma Birkin, quando você não é uma pessoa rica, mas é a coisa mais indutora de ansiedade de todos os tempos. Nossa, mas não foi assim que conviveu com bilionários sua vida inteira? Isso porque é assustador ter uma Birkin, é muita pressão. Kanye pediu especificamente uma versão de pele de avestruz para a própria aniversariante, um valor de 45 mil dólares e outros tons de azul para suas amigas. E detalhe, gente, que as amigas da Julia Fox são tão estranhas quanto ela. Nossa, nessa foto aqui, a Julia Fox tá com bem carinha de fedida, viu? Um suor acumulado de um tempo, tipo assim, dois dias sem tomar banho, eu acho. Esse término foi anunciado porque horas antes, o Kanye fez declarações no Instagram que tem a cobertura completa aqui no canal. Pode assistir aqui nos cards, três vídeos de surto desse homem no Instagram. Porque o Kanye foi lá e reafirmou o seu amor pela Kika D'Archer, enquanto estava com a Julia Fox. O Kanye enviou um carro, My Vision is Crystal Clear. Um carro cheio de flores. Detalhe que ele escreveu Cristal com K, pra se referir à Kika D'Archer. Fazendo um trocadilho, né? Eu acho que o Kanye assiste sim o nosso canal. Sobre o relacionamento, ela falou assim, Eu tentei o meu melhor para fazer funcionar. Eu já tinha uma vida ocupada. Como faz pra encaixar essa personalidade tão grande nessa vida já plena? Simplesmente não era sustentável. Eu perdi cerca de 7 quilos naquele mês. Ai, Julia Fox, deixa de ser biscoiteira. A danadinha, assim, pensando sobre como foi o relacionamento, ela disse o seguinte, Olha, vendo ali o final das contas, foi incrível pra mim. A exposição foi inestimável. Mas acho que, eventualmente, superarei a narrativa do Kanye. Corta pra ela com o delineado até hoje. Oito meses depois. Acredite ou não, Kanye não é a coisa mais interessante que já aconteceu comigo. Ai, eu tenho certeza que é, Julia. Não adianta você querer falar que não foi importante. Você mesmo falou que foi inestimável, mulher. Aceita. Aceita. O Kanye te fez famosa. Ele te deu uma carreira. Entre muitas aspas. E aí, depois, a Julia Fox foi pra casa, né? Aconteceu esse bafafá com o Kanye. Ai, ela postou, assim, lá no Instagram. Vocês adorariam que eu estivesse tão triste. A media maria me pintar como uma mulher solitária chorando em um avião. Mas isso não é verdade. Por que vocês insistem em não me ver pelo que eu sou? O que é uma vadia número um. Kanye e eu estamos bem. Eu tenho amor por ele. Mas não estava apaixonada pelo cara. Jesus Cristo. Vocês acham que eu tenho 12 anos de idade? Sim. Porque você fez questão de colocar o quê? O chip do casal, né? Com três semanas. Ai, eu não estava apaixonada, não. Mas... Ai, gente. A gente tem até um chip. Pikmi. Isso tudo pra quê? Criar a manchete. Julia Fox sobre término com Kanye West. Eu não estava apaixonada. E aí, gente. Depois que ela voltou. Ela já assumiu uma nova personalidade. Ela lembrou que ela tem um filho. E aí ela falou assim. Agora é isso. Meu conteúdo vai ser maternidade. Postou foto da criança. Eu sou a mãe mais sortuda do mundo. Ai, meu Deus. Tô tão perto do meu neném. E aí, o Daily Mail falou que ela tava chorando. Aí ela também postou lá nos stories. Onde que eu tô chorando o Daily Mail? Mostra. Eu sou uma mãe. Eu estou com o meu neném. E aí, depois, saiu outra notícia. Julia Fox disse que namorar com Kanye West não é a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela. Mas não foi a mais incrível. E no dia 4 de março, deu o quê? Duas, três semanas depois, o Kanye já tava com a Shanae Jones. A Shanae, gente. Ela é muito parecida com a Kika, né? Do beijo, a lace, ao rabão, né? E aí, você pensa assim. Ah, Julia Fox superou? Não. Não. Olha o vestido que ela tá usando. Olha o delineado. A atriz namorada relâmpago de Kanye West chama atenção e imprimiação com o look recortado. Bizarro. E aí, gente. Vai de mal a pior. Porque agora ela quer forçar, sim. Olha como é só estranha. Aí, ela foi numa festa da Vanity Fair, que era do Oscar, ela foi com uma bolsa de cabelo humano. Isso é real human hair. Oh, ok. Você sabe o quê? Você sabe o quê? Eu vou te chamar em duas semanas para eu colocar isso em um abraço, sabe? Eu sei. Você tem um abraço com isso. Ok, lindo. Real human hair? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Aqui, ó. Era uma mão. Imitando uma mão. Depois, maio. Look para ela ir no supermercado. Um blazer jeans, uma bota básica, calcinha sutiã. Aí, teve também, nesse mesmo mês, ela recriando o delineado dela no banho de lama. E a cara de doida. Lembra que ela falou que ela não gosta de atenção? Pois é, menina. Do nada, essa mulher começou a chamar propositalmente a atenção dos paparazzi. Decidi andar para aumentar a chance de ser vista pelos paparazzi. Porque o mundo precisa ver esse look. E detalhe, mesma técnica de Kika Dasha no início da carreira. Look horroroso. Olha só. Um sutiã, uma calcinha com a saia, que eu nem sei se eu quero definir o que que acompanha. Uma jaqueta, um oclino à noite e uma botucha. 4 de julho, semana de moda de Paris. Eu não sei por que que ela foi chamada. E por que resolveram vestir ela de Iris Van Herpen. Porque assim, nela não brilhou. Esse cabelinho aqui, ó, já é a Julia Fox básica voltando. Assumindo a personalidade de antes. Teve também o look com a calça super baixa. Que coisa feia. E ela escrita assim, vadia má. E detalhe, tanto que essa mulher emagreceu, meu Deus. A magreza realmente virou moda de novo. Teve também a calça super baixa que ela usou. E é sempre assim, um biquininho e uma peça a mais. E aí o povo fez piada, né? Falou que ela tava igual uma centaura. E, de fato, ela postou a foto da centaura no Instagram. Que ela gosta disso, né? Dá atenção. Ô, Julia Fox, para. Para em ter prazer de se vestir feio. Pelo amor de Deus. Aí depois ela apareceu com o casaco pegando fogo. Uma coisa bem quietes, né? Julia Fox, do 13º Distrito. Ai, gente. Aí, a legenda. O meu filho foi concebido nesse telhado. Ai, mas enfim, né? Esse casaco em chamas é feito por blá, 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 blá. Nossa, a Julia Fox é tão desnecessária. Tipo assim, ela quer fazer de tudo pra aparecer. Ela quer falar assim, ah, olha onde eu fiz o meu filho. Mas enfim, olha o casaco que eu tava usado, né? A escala de looks feios vai só ladeira abaixo. Ela vai ficando cada vez mais negativa. Me explica. Esse look com um arame e uns retalhos de roupa. E a cara de sonça dela. Nossa senhora. E detalhe. Também teve o catwalk da Julia Fox. Ai, o catwalk dela. Toda desengonçada. Meu Deus do céu. Uma cara de doida. Descolorei a sobrancelha. Ó, já deu, tá? Eu preciso lavar meus olhos pra limpar a merda. De tudo que eu vi de coisa feia, né? A Julia Fox. Quanto tempo você dá de carreira pra Julia Fox? Quanto tempo a sombra do Kanye West vai sumir da vida dela? E aí ela vai ser esquecida? Tô esperando aí. Vamos fazer esse bolão nos comentários. Eu acho um erro. Se você acha um erro também, comente. Se você acha que eu é que estou errado, comente também. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho